Esse bicho fresco vai me acontecer Tem fake porém querendo dar nó no meu cadastro Pra me fazer cair Tem fake porém querendo me atropelar Mas eu não vou deixar Tem fake por aí querendo o meu fim Querendo o meu din, mas mano e dança Eu sigo a vibe que ela gosta e perde muito mais Olha só, tô botando vários verros Mas o ice tá congelado De novo ela que ficou Só seguindo meu próprio fone Ela desce pro que gostou Ela jornou do jeito trap está de ser Hoje ela quer colar comigo nos olhês E ela vem dançando, essa bi vem quicando Sei que ela tá gamando, sei que ela tá gostando O ice gravejado E chama atenção por onde passa Arrancando o sorriso dessa rapaziada Sei que ela gosta dessa vibe Vem monstra, joga, quica, influente E ela desce pra gente Ela janou no brilho da corrente Novamente, ela é evidente Sabe que eu não gosto, sabe que eu não adoro Que ela bebe o vinho na pura marra Mas olha lá, que ela quica e não para Segue essa bala É suficiente Esses otários querendo dar nó no meu cadastro Pra mim, derrubar Baby, eu não vou deixar É voadora, tipo mãe Me chame de Bruce Lee Essa bitch tá jogando só pra mim Vou rodar na cara de fake Invejoso que ela quer ficar Ela vem quicando de novo Porque nós tem muito ouro Quando ela é gravejada E ela fica de quatro É o que, fake narutim Esses fake tá querendo ver o meu fim Quer mandar um chin, dá tem cem Mas não dá com a zingão Baby, eu vou te derrubar Tem fake por aí Querendo o meu fim Querendo o meu din Mas mano, idade Eu sigo a vibe Que ela gosta e pede muito mais Ei, olha só Tô botando vários vens Mas o ice tá congelado Ah, ah, ah De novela que grow Só seguindo meu próprio form Ela andasse pro que gostou